Professor, é verdade que mascar chiclete faz mal para o estômago? Não, não é verdade, mas mascar chiclete pode sim trazer um desconforto ao seu estômago caso você já tenha um problema nele. O que acontece é que a mastigação estimula a liberação lá no seu estômago de um hormônio chamado gastrina, que por sua vez estimula a produção de ácido clorídrico, que é um componente essencial para que a gente tenha a ação das enzimas estomacais. E aí com o hábito de mascar chiclete, caso você tenha algum tipo de queimação estomacal ou úlcera, isso pode sim te trazer problema e um maior desconforto.